Música Direto do céu, a novo alicórdia, Reginaldo Rosa Boa noite Alegria, alegria, levada a saia, Rabino Oito do céu, a nova alicórdia, Reginaldo Rosa Oito do céu, oito do céu, a nova alicórdia, Reginaldo Rosa Alegria, alegria, levada a saia, Rabino Oito do céu, a nova alicórdia, Reginaldo Rosa Oito do céu, a nova alicórdia, Reginaldo Rosa